Eu vivo em Goiânia, Raizé, Rodalho e João Gomes Compartilhe meu coração, que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação, só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando, aí você liga só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem, é você me usando e eu usando alguém Liga! Chego na Goiânia e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta, por quem não presta Trocando quem presta, por quem não presta Chego na Goiânia e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta, por quem não presta Trocando quem presta, por quem não presta Essa raiz tá rodada e o papai do ano, vamos embora Canta pra nós, seu garoto, deixa comigo Covarde esse meu coração, que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação, só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando, aí você liga só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem, é você me usando e eu usando alguém Covarde! Chego na Goiânia e eu aqui nessa cama fazendo merda Covarde! Trocando quem presta, por quem não presta Trocando quem presta, por quem não presta O nome dele é João Gomes, pegada de vaquete Chego na Goiânia e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta, por quem não presta Trocando quem presta, por quem não presta Trocando quem presta, por quem não presta